Fala galera do canal, beleza? Eu sou o Lizinho e vou trazer a vocês um novo jogo de carretas da alegria que lançou para o Android Isso mesmo, o jogo que está top demais, foi produzido pelo Lunatic Games, o canal dele vai estar na descrição do vídeo Dá uma moral pela época que o jogo ficou chave demais Lembrando que o jogo está na versão beta, na primeira versão Tem muita coisa para ser melhorada, muita coisa para ser acrescentada, mas de começo está ótimo o jogo, está excelente Mas antes disso, se inscreva no canal, deixe seu like, rumo a 5k de inscritos, bora que bora Quero ver lá geral se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo, vamos que vamos Logo de começo aqui, nós vemos um monte de personagens dançando, um monte de gente atrás, batendo palmas, acompanhando Lá no fundo tem a famosa carreta matrix, isso mesmo, carreta matrix com chatão O jogo tem dois modos, o de dirigir a carreta e o de dançar Vou estar mostrando o de dançar aqui, porque eu tenho certeza que vocês querem o de dançar Que vocês gostam mais de pular na carreta Aqui embaixo tem três opções, a de compartilhar o jogo, a de iniciar, que eu boto no meio e a de sair Então você clica no meio Aí vai aparecer essas opções, que é o modo de jogo Tem o modo de jogo motorista e o de personagem Eu vou estar mostrando o de personagem para vocês nesse vídeo Caso vocês gostarem, eu posso estar trazendo a parte 2, mostrando de motorista Então eu vou clicar aqui em personagem E vai ter, é, esperar carregar, tem o fofão Aí tem o máscara, o Ben 10 e o La Casa de Papel Se você está escolhendo aqui o fofão, né, o personagem principal das carretas Dá um selecionar Eu acho que vai aparecer uma propaganda, se eu não me engano Não, não Apareceu propaganda, você vem cá, dá um xzinho Pula rapidamente E vai estar aqui o jogo Ó Tá a carreta Matrix aqui Aqui você pode dar as cambalhotas Aqui correr, nesse botão, correr Aqui no de baixo você dança, ó Tem um monte de opção, ó Um Ó, dois Eu vou sair daqui, né, a carreta correndo E o motorista, espera aí o motorista Nossa senhora Motorista correu, velho Espera aí o motorista Vai, vai, vai Corre, corre, corre É, mas o jogo roda lisinho Só que o meu telefone, como eu tô gravando Tá dando uns lagzinhos, tá rodando pesado Mas pode baixar aí, vai estar rodando lisinho no seu telefone Vamos lá, fofão Lembrando que o jogo está na versão beta, como eu falei Qualquer erro que você achar Entre em contato lá com o produtor do jogo Vai, o e-mail vai estar lá no vídeo Lá no, na Play Store, né No app Olha, ficou a noite Olha os lagzinhos da carreta, ó É muito realista isso, ó Olha que top esse mapa, ó Ó, fofão Olha o mapa, ó Top demais O mapa é grandão Tem um monte de lugar pra você correr e dançar de boaça mesmo Aqui não tô conseguindo que eu tô gravando Tá mais, tá mais lagado que o Batman Sem zoeira mesmo Olha, se desculpem se minha voz tiver uma bosta Que até hoje eu não sei como que grava vídeo, tá Minha voz fica com uma merda nos vídeos Tá, vamos lá, fofão Tomar com a carreta e virar aqui Se não virar eu vou ficar bolado, hein Vai, vai Censa a dança, ó Ó, fofão dança, ó Olha a carreta, ó Tá chavoso demais esse jogo Ó, virou, virou Olha que visão sinistra Olha que top Eita, vai atropelar o fofão, velho O fofão entrou dentro da carreta, gente Que isso? Que isso? Vai ir pra Globo, isso O fofão Entra dentro da carreta Voltando aqui, galera Eu tinha esquecido pra vocês A opção de música Que tem esse botão aqui no lado Cá em cima Que tem o símbolo de música Você clica nele Que é onde vai ter as músicas Mas por enquanto ele não está funcionando É, porque eu não sei porquê Mas não está funcionando ainda Você ia pôr o nome da parte aqui Ia procurar aqui Mas não apareceu Ainda Ainda não apareceu Porque eu não consegui Depois vou entrar em contato lá Com o desenvolvedor E ver o que que está acontecendo E também Que ainda não tem como pongar Você Pongar na raia Você tem que entrar cá dentro Só que ela vai ficar andando devagarinho Como vocês podem perceber Está andando devagarinho, ó Então Isso ainda É Alguns Bugs Que deve corrigir Na próxima atualização Mas fora isso O jogo está muito bacana Os gráficos dele Aqui O Android É um jogo Até leve É 200 MB só O jogo está bom Então galera Eu vou estar deixando Um clipzinho Para vocês Aqui na tela Para vocês Verem mais ou menos Como está o jogo Então Em 3 2 1 Tchau After all I put you through You still stuck around and stayed by my side But really struck me as I broke your heart To be you a good girl and I had no right I really wanna make things brighter Without you and my life, girl I'm so long, so long I'm just too long I am nobody I'm on my own I'm so long Galera, eu não tinha mostrado pra vocês As carretas que tinha no jogo Tem 4 carretas Igual o personagem Tem 4 personagens e 4 carretas Tem essa carreta aqui Que é a Matrix, né? Tem essas outras aqui Tem essa, essa e essa Como eu já fiz um vídeo Dançando lá Com a Matrix, vou estar escolhendo outra Vamos ver, vou pegar Essa daqui mesmo, essa malarinha vermelha aqui Dá um selecionar Igual você tá dirigindo ela Selecionar, vai entrar a propaganda Rapidão é só clicar lá no X Eita Aí, ó, cadê? O X aqui Pronto Aqui, ó Olha que top Tem a câmera em primeira pessoa Muito top Tem essa Ah, eu tenho que engatar a carreta Eu sou burro demais É Olha aqui, ó Pra engatar a carreta Você tem que ver aqui, né? Como os outros jogos E clicar nesse botão aqui, ó Debaixo da música E em cima da buzina Você vem Clica ali, ó E pronto Engatou, viu? Essa câmera aqui é Especialmente por engate mesmo Olha, tem as pessoas dentro Da carreta Tem um som A noite que os LEDs ligam, né? Ser realista Então eu vou voltar aqui, ó Tem essa câmera aqui Vamos virar aqui, vamos virar aqui, ó Vou tá jogando em primeira pessoa também Que eu curto muito jogar em primeira pessoa a câmera Olha, tá muito top esse jogo aí Cês tem que baixar Vale a pena Só 200 megabytes No jogo de carretos Primeira vez tirando o GTA Que vem um jogo de carreta aqui pro Android Então Fazer um clipzinho aqui também, né? Pra ficar top Então fica um clipzinho, ó O brabo tem nome DJ Pedrão Tocando as melhores Nos trenzinhos da alegria É o New York Chega em Brás E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Se eu não me arrumar problema Tu pediu pra eu te botar E eu boto o palpção Então vai já se preparar Na rabatomata É o New York Chega em Brás E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Se eu não me arrumar problema Tu pediu pra eu te botar E eu boto o palpção Então vai já se preparar Na rabatomata Toma 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 Tom Não vai, não vai, loira safado, bota jaca, bateria, quero ver tu balançando quando o grave bate. Bota, bota, cumpre, 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 c tenha gostado, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixa muito like para ver se eu trago a parte 2 aqui para vocês, com 80 likes já vou estar trazendo a parte 2, não está saindo muito vídeo no canal, como você sabe que não está rodando trenzinho, então não tem como fazer, aí como lançou esse jogo aqui, eu estou trazendo para vocês, então se inscreva no canal, uma 5k, vá por vapor, é nóis, link de download vai estar na descrição do vídeo, é nóis, fui!